E o Rio Grande do Sul registrou 367 surtos de cachumba até a primeira semana de novembro. Em Porto Alegre, este ano, foram 73 surtos até agora. Quase metade dos casos é de jovens entre 15 e 19 anos. A Alice só fez seis meses, mas já tem um compromisso mensal no posto de saúde. A mãe não deixa atrasar uma só dose de vacina. Aí em mim um monte, porque quando entra aquela agulha dela, me dá um medo. Mas nela tudo bem. O importante é que eu tenho que dar todas as vacinas todo mês nela, até por segurança. Com um ano, ela vai receber a tríplice viral, que já tem a primeira dose da vacina contra a cachumba. A segunda dose será feita três meses depois, com a tetraviral. É assim para todos os bebês nascidos depois de 2006. Por isso, a cachumba, que costumava ser uma doença de crianças, hoje passa a ser um problema para jovens e adultos. Problema que acontece no Brasil e em outros países. Só em Porto Alegre, neste ano, já foram 73 surtos, ou seja, mais de dois casos da doença no mesmo local. A Vigilância em Saúde tem determinado bloqueios vacinais, conferindo as carteiras e fazendo a vacinação nestes locais. Dos 2.539 casos registrados em surtos, 1.028 foram de jovens, entre 15 e 19 anos. Isso nos indica que há uma baixa cobertura, principalmente na segunda dose. Então, bom, as pessoas que não sabem se receberam a segunda dose, elas devem procurar a unidade de saúde e realizar essa vacinação. Para as crianças, geralmente é uma doença inócua, apenas que causa febre, dor, inchaço na parte da garganta. Agora, para os adolescentes, principalmente para os homens, após a puberdade, existe uma possibilidade de algumas intercorrências mais graves, inclusive meningites. Então, é importante ficar atento a sinais e sintomas, tomar os cuidados de prevenção padrão e ficar atento à vacinação. Então, vamos lá. Vamos lá.